Música Conhecimento, cultura, ciência e por que não diversão? Durante esta sexta-feira, os alunos da Escola Estadual Aurélio Reis de Porto Alegre puderam expor na nona edição da Mostra de Ciência e Robótica do Colégio os trabalhos desenvolvidos durante as aulas. Estou gostando bastante, até por causa que a gente mostra, que a gente sabe, coisa, tudo que a gente fez na sala de aula. Na sala de matemática, a robótica tomou conta, barata gigante construída com uma escova de chão e até aranha iluminada. Os pequenos também mostraram seus trabalhos. Lucas explicou direitinho que 3 mais 3 é igual a 6 e contou como aprendeu matemática tão cedo. 4, quero saber, 1, 2, 1, 2, aí eu fico assim com 1, 2, 3, 4, daí eu sei. O secretário de educação Vieira da Cunha visitou a nona edição da Mostra de Ciência e Robótica da escola. Ele conferiu trabalho por trabalho e parabenizou os estudantes e a direção da escola. O secretário afirmou ainda que ações como esta são fundamentais para a educação de qualidade. Essa feira aqui é um diferencial no processo educacional e muito importante para que a gente possa alcançar os nossos objetivos.